E aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Aqui quem fala sou eu, Emerson do canal Emerson Weasley. Hoje eu vou trazer um anúncio pra vocês envolvendo Ricardo e Rafael Moura, a banda Luxúria e a banda Lambaçaia. Então antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, deixem aquele like e me seguem lá no meu Instagram, Emerson Youtuber. Pois, lá você fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui. Então, roda logo a vinheta e vamos logo ao vídeo. Pois é rapaziada, rolou uma coisa muito estranha envolvendo Ricardo e Rafael Moura. Eles foram enganados por um falso assessor. Esse falso assessor cobrava uma certa quantia para divulgar as bandas. Ele cobrou um monte de dinheiro para divulgar a banda Luxúria e a banda Lambaçaia, sendo que isso não passava de uma farsa, velho. Isso mesmo, não passava de uma farsa. Ele cobrou o dinheiro e não divulgou nada. E através de suas redes sociais, Ricardo e Rafael Moura deixaram uma nota alertando os empresários e os produtores musicais para não cair mais no golpe desse falso assessor. Então, vamos lá a nota. Atenção empresários, artistas e fãs. Urgente, nos próximos posts vou estar mostrando para vocês uma pessoa que se intitula como assessor de imprensa. Mas, na verdade, é um golpe. Tome cuidado, eu caí nesse golpe. Venho aqui alertá-los para que os mesmos não caiam. Rapaziada, com respeito ao falso golpista, não vou revelar a foto dele aqui nesse vídeo. Mas, se vocês quiserem, é só lá no meu Instagram que eu vou mostrar tudo para vocês. Ou na minha fanpage. Vou deixar tudo aqui na descrição que eu mostro tudo para vocês. A foto dele e o Instagram em tudo. Beleza? Também vou mostrar para vocês um sprint de Neto LX conversando com esse falso assessor. Vamos lá. E o Neto LX também deixou um vídeo explicando tudo melhor para vocês. Então, eu vou deixar aqui o vídeo do Neto explicando. Pois é, gente, não caiam nesse golpe. Esse rapaz que eu postei para vocês é um cara que se intitula assessor de imprensa. Aí ele vai e procura o artista, né? Que ele quer dar o golpe. E é uma coisa muito chata isso. Aí ele promete que vai fazer esse trabalho de assessoria. E aí você manda o dinheiro e ele some. Entendeu? Então, fiquem ligeiros aí. Cuidado com esse tipo de gente. Para não cair no mesmo golpe aí, viu, galera? Prestem bem atenção. E eu peço aí a todos vocês que estejam vendo essa postagem aí que denunciem esse Instagram aí, viu? Vou colocar de novo aí para vocês verem. Valeu? Tamo junto e misturado. E aguardem novidades. Mas denunciem esse vagabundo. Velho, isso é uma falta de respeito demais. Eu acho que esse cara deveria ser denunciado para a polícia para ele poder ser preso. Porque eu acho isso assim, velho. Porque eu acho que nenhum artista merece passar por isso. Nenhum artista não. Acho que ninguém na sociedade merece ser enganado dessa forma. Ainda mais envolvendo dinheiro. Porque o cara paga lá. Todo mundo trabalha. Todo mundo rala para conseguir o dinheiro. Para pagar para fazer umas coisas dessas. Com certeza ele deveria ser preso. Comenta aí embaixo o que vocês acham que esse cara merece. Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo.